Você é a maior paixão Em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho Perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços Te mandei pousar Assim como Deus criou o inverno e primavera Deus, mulher e homem, a vela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e primavera Deus, mulher e homem, a vela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Os meus braços quero vê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor É brasa viva incendiando o meu coração Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão domado Um tigre sem garras, um peixe fisgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão domado Um tigre sem garras, um peixe fisgado A vida é pequena pra tanta paixão Sem garras, um peixe fisgado Em os olhos só pra vê-la Com meu corpo, minha Iowa foi Deus Nos meus braços quero vê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Ah, 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 ah